A 5ª Campal Jovem da Associação Paulista Sul foi inesquecível e mesmo com atraso, valeu a pena esperar para participar do evento. O nosso ônibus quebrou praticamente 12 horas de viagem ao total e oramos bastante para que pudesse providenciar esse outro ônibus para que nós pudéssemos estar aqui hoje, mas eu tenho a certeza absoluta que vai ser bem aproveitoso. Com o tema Decidir Ser Fiel, Ainda Que Caiam Céus, os jovens puderam entender o sentido do acampamento. Logo que terminou Acampal Jovem de 2009, começamos a imaginar que tema poderíamos abordar. Então nós estamos pensando nisso já há um ano e os nossos jovens trabalharam nessa direção. Na Convenção Jovem, do início do ano, nós falamos sobre o evento e eles fizeram várias sugestões. Uma delas foi escolhida com o tema Decidir Ser Fiel. Depois de participar de momentos de meditação, adoração e louvor, os jovens esbanjaram disposição e talento no giro de programações do sábado à tarde. Eu estou gostando muito porque é uma coisa que eleva a nossa vida espiritual. Tanto a parte, é uma parte meio recreativa que a gente está tendo aqui, mas que é muito bom para a gente estar desempenhando muitas atividades na parte cristã, na parte espiritual mesmo, muito gostoso. Com pincel, lixa e enxadas nas mãos, os jovens mostraram que ser fiel é também realizar pequenas atitudes que fazem grande diferença ao próximo. Acontece hoje ações solidárias simultâneas e é aqui no pronto-socorro de Sete Barras que os jovens se reúnem para fazer a diferença e deixar o ambiente de cara nova. A parede e as guias das calçadas foram pintadas e toda a área foi limpa. Para nós é muito importante estar recebendo essa equipe da Igreja Adventista em nosso município. É uma ajuda muito importante porque eles estão fazendo um trabalho de renovação de um ambiente, de um PS que nós temos aqui e que há alguns anos a gente não tinha oportunidade de fazer um trabalho de reforma, no caso uma pintura que eles estão fazendo nesse dia de domingo aqui em nosso município. As atividades não terminaram por aí. Em Cajati, passeatas foram realizadas nas ruas e de mão em mão, livros e folhetos do projeto Quebrando o Silêncio foram entregues aos moradores. As ações comunitárias que o jovem adventista realiza é muito importante para o jovem e para a comunidade. Para o jovem, porque nós entendemos que o jovem adventista, cristão, espiritual, é um agente transformador. E esse jovem, então, no momento que ele faz essas atividades sociais, ele está mostrando realmente o interesse que a juventude adventista tem no bem-estar da comunidade. E isso cria um aspecto positivo na comunidade, de recepção, de ver o jovem adventista como alguém diferente, que está fazendo a diferença, que está fazendo realmente mudanças na sua comunidade. Então, eu louvo a Deus por esse amor, por esse carinho, por essa dedicação do jovem adventista, não só na igreja, mas também na comunidade onde ele está inserido.